Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, descarta a possibilidade de tornar o auxílio emergencial em benefício permanente. Reportagem da Letícia Santini. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta terça-feira que o atendimento aos beneficiários do auxílio de 600 reais está muito melhor e deve se normalizar nos próximos dias. Com a lentidão dos aplicativos e do site, muitas pessoas chegaram a dormir na porta do banco para tentar receber o dinheiro. Guimarães garantiu que quem estiver na fila até a hora do fechamento das agências, às duas da tarde, será atendido. Não precisa chegar na fila de madrugada, todas as pessoas serão atendidas, então vocês podem, comecem, a gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa, o último brasileiro dentro da agência. Segundo Pedro Guimarães, o novo calendário para pagamento do benefício deve ser anunciado ainda nesta semana. Além do site e do aplicativo da Caixa, uma nova ferramenta já está disponível para consultar a situação dos cadastros. No entanto, até o fim da noite desta terça-feira, o site apresentou instabilidades. Em videoconferência com a consultoria política Arco Advais, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, rejeitou a possibilidade de tornar o auxílio permanente. Não existe país do mundo que coloca, que eu saiba, metade da sua população em um programa social. O Brasil ainda é um país jovem, porque esse programa, eu estou colocando um número muito grande de pessoas que vai chegar, sei lá, possivelmente a 70, 80 milhões ou mais de pessoas em um programa de auxílio emergencial. Nenhum país do mundo vai sobreviver quando metade da sua população jovem está em um programa social. Mansueto não descartou, porém, uma eventual prorrogação do benefício de R$ 600,00, caso a crise se agrave. Até o momento, 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial e o custo estimado para os cofres do governo já chega a R$ 130 bilhões.